Então, bom dia. Já sabe que de vez em quando, por causa das viagens... ...na Rádio Renascença, canal 1, que é para ver se isto não interfere aqui com o malto. Olá, Carla. Bem, o que é que temos para si hoje? Antes de começarmos, gostava de perguntar a quem está desse lado se com som e imagens estão tudo bem. Bem, aqui o Filipe está abusado do excesso da velocidade. Atenção, Filipe, olha aí ao GNR na estrada. Como é que é? Polgar para cima, Manuel Castelo Branco. Polgar para cima. Muito obrigado. Por onde é que vamos começar? Olha, pelo período de desordem do dia. Eu juro, gostava de largar a Ministra da Saúde, a doutora Marta, quase temido, não é? Porque ela está a fazer um esforço grande para não ser temida da mão. Gostava mesmo de deixar essa senhora de lado, mas não consigo. Porque cada vez que vou lendo mais sobre ela, mais vou apercebendo os deparados que ela vai dizendo. Bem, a última foi na entrevista que deu, já não me recordo a quem, se foi a TSF. Portanto, peço desculpa se vou cometer um erro quanto a isso. Disse que quer arranjar uma forma de prender os médicos, segurar os médicos. Porque diz assim, ah, esta malta é formada pelo Estado e depois desaparece, não é? Bem... Aliás, ela diz que o Estado não tem forma de prender os médicos. Antes de saírem do SNS para o setor privado. Não tem mesmo? Bem, é muito simples. Todos nós estudamos isso em gestão. É dar em boas condições. Só sai de uma empresa quem não tem boas condições. E, portanto, se os médicos saem do SNS para a saúde privada, é porque lhe dão melhores condições no outro sítio. Ora, que tal se o Estado fizesse o mesmo? Bom, você dirá, ah, está bem, tinha que se pagar muito. Não é apenas um problema de salário, como a gente sabe em gestão. É um problema de outras condições. E já agora, por falar em salário, era bom pensarmos noutra pormenor, que é... Se o Estado fosse eficiente a gerir os seus recursos, havia dinheiro para tudo. O problema é que o Estado satisfaz uma série de lobbies agarradinhos ali à mama do Orçamento do Estado, perdoem-me a expressão, e depois falta dinheiro para outras coisas. Primeiro ponto. Segundo ponto. Repara uma coisa. Porquê é que havíamos de prender médicos? Então, quando nós formamos um professor de História, ou formamos um engenheiro, ou formamos... Você vai dizer, está bem, mas este não tem o mesmo empenho e os recursos do Estado. Desculpe lá, quer dizer, há profissões onde o esforço das universidades é muito maior do que noutros. Quero um exemplo. As universidades técnicas têm um custo de estrutura e de organização superior a uma universidade que ministra línguas, por exemplo. E, no entanto, nós não dizemos, bem, vamos segurar aqueles tipos porque o Estado está aqui a gastar dinheiro. Não é assim que as coisas se fazem. Esta senhora tem uma visão completamente errada das empresas e completamente errada da sociedade. E o que me espanta a mim é que é uma pessoa nova. Se fosse uma velhota de acima dos tenta anos eu percebia. Mas é uma pessoa nova. Faz impressão, não é? Bom, segundo ponto desta conversa, eu não tinha reparado, mas chamaram-me a atenção. Ontem houve uma senhora espectadora que me chamou a atenção e mandou-me ver. O doutor Barques Mendes parece que chamou a doutor Rui Rio e comparou a José Sócrates. Ipá, esta doeu. Até eu que sou crítico do Rui Rio. Não tinha chegado a este ponto. A propósito de quê? Da tentativa de controlar a comunicação social e a justiça. Eu já tinha intuído isto na semana passada, não me recordas? A estratégia do PSD, eu não percebo o PSD, nem percebo a liderança do PSD. Ir meter-se com o pessoal da justiça numa altura destas, num run-up das eleições, não consigo perceber o que é que o PSD retira daí qualquer benefício. Ontem, como já deve ter percebido, a nova Procuradora-Geral da República, a doutora Lucília Gago, veio dizer que ponderava sair do lugar se por acaso puser em causa a independência do Ministério Público. Está a ver os tiros nos pés que o PSD dá? E os tiros nos pés que dá Rui Rio? Bem, é isto. Bom, já agora fofinhos, eu estou a criticar o PSD. Quer para não dizerem que só critiquem a esquerda, está bem? Bem, vamos lá então à agenda, que a agenda de hoje tem uma certa piada. Ontem estava a vir o camarada Carvalho da Silva, o inefável Carvalho da Silva, ex-líder da Justiça de GTP e eterno candidato adiado à Presidência da República, é bom que se note, dizer uma coisa fantástica, que está a condenar os coletes amarelos e toda esta organização paralela que tem surgido na sociedade. O que é que diz o camarada Carvalho da Silva? Eu vou-lhe ler que é para não haver qualquer dúvida, está bem? Eu não cometei nenhum erro. Diz assim. Não há democracia sem estruturas de mediação. Os sindicatos, como muitas outras organizações, existem para representar interesses específicos e a quem a sociedade pode responsabilizar. Nestes movimentos inorgânicos coletes amarelos, perante a ausência de estruturas de mediação, isso torna-se uma bagunça e nega a democracia. Epa, o Carvalho da Silva está cheio de medo, dos coletes amarelos e as rimificações que vão surgindo para a Europa. Por que é que eu trago esta reflexão? Primeiro, é interessante ver, eu bato palmas ao Carvalho da Silva por ter sido o primeiro tipo da esquerda a vir a dizer isto. Ele já percebeu o problema. Bom, mas agora vem o resto. Espera aí. As revoluções não começam com bagunça. Nós não tivemos uma revolução em Portugal, chamada 25 de Abril. Não foi uma bagunça. Nós não tivemos um 11 de Março, foi uma bagunça. Foi e não foi. As revoluções normalmente começam com bagunças. Sabe qual é o problema de Carvalho da Silva e uma boba parte da esquerda? É que não estão a perceber que a vida lhe está a mudar, sem eles perceberem. Mas o chão começa a fugir por baixo dos pés e eles não sabem. Onde é que eu quero chegar? Até agora, os velhos partidos e as estruturas sindicais viviam num modelo. Esse modelo está a chegar ao fim. E está a chegar ao fim porquê? E este é que é o problema do Carvalho da Silva, do Carlos Silva, da UGT, dos Armenos Carlos e desta vida. É que não percebem que não estão a responder aos anseios da sociedade. E, portanto, a sociedade pensa em encontrar outras soluções. Você dirá, pois é, meus coletes amarelos dizem que é uma bagunça. É, na parte da violência. No resto não é, porque é a sociedade civil a falar. Veja agora, fast forward. Como sabe, na sexta-feira vai haver um protesto em Portugal. Eu não faço a mais pequena ideia. Não falei com ninguém. Mas, repare, o que é que o Carlos Silva, da UGT, e o Armenos Carlos vieram dizer? Não, não temos nada a ver com aquilo. Primeiro ponto. Eles não têm nada a ver com aquilo, mas não é porque eles tenham recusado. É que ninguém lhes deu cavaco sobre aquilo. Está a perceber? E este é que é o problema dos sindicatos, da esquerda, dos partidos e até de uma parte da direita. É que não percebem que andam a fazer fretes para o seu próprio interesse das suas corporações e não estão a responder àquilo que são os anseios da sociedade. Moral da história, estão a apanhar com tiros nos pés como este. Mas é curioso ver o Carvalho da Silva preocupado com movimentos de bagunça que, muitas vezes, a organização que ele dirigiu, o que fazia também era bagunça. Recorda-se disso ou não? Não se esqueça. Desse para o nome. Bom, segundo ponto. Então saíram 90 mil portugueses de Portugal no ano passado? Sim! Imigração! A sério? Eu pensava que isto acontecia durante o período da traga. Está a ver? Está a ver como as coisas são? Nós somos um país de imigrantes. E a imigração é como os submarinos. Vem em cima e vai abaixo. Vem em cima quando nós vemos dificuldades. Vai abaixo quando estamos a viver razoavelmente bem. No entanto, como vê, mesmo durante o período de crescimento económico, continua a haver gente a sair de Portugal. Fofinhos! Não se esqueçam disso. Da próxima vez tivemos um problema e vieram todo o país alvoroçar-se. Curiosamente só o salvoroça quando está a direita no poder ou quando está cá a troca. Depois esquece desse problema. É como os submarinos. Emergem, depois baixam. Olha, 700 pessoas em direto. Muito obrigado pelo apoio à Corte do Dinheiro. Terceiro ponto. Doutor Vitor Bento, que é o que eu muito estimo, das pessoas mais competentes cá em Portugal, do ponto de vista da análise económica, dizia uma coisa interessante. que nós vamos crescer. 1,5%. E não vai ser mau na próxima década. Ele estava a ser irónico. Por que é que eu trago isto hoje? Sabe por que é que vamos crescer 1,5% na próxima década? E é se crescermos. É muito simples. Não estamos a fazer reformas. Mas eu garanto-lhe uma coisa. Nós temos um governo tão bom no marketing que você vai ver que esta gente, se ganhar as eleições e continuar ali, vai arranjar a maneira de passar para o país a mensagem de que 1,5% é uma coisa espetacular. É uma coisa fantástica. Está a ver? E como temos uns fofinhos do outro lado, que são gente que, quando está lá à esquerda, não diz nada, vão achar que este senhor é a última Coca-Cola do zero. Vai uma aposta? Espero. Bom, o quarto ponto. Lá estou eu com a doutora Marta Temido. Eu realmente, qualquer dia vão dizer que eu tenho aqui um fetiche qualquer com o senhor. Bem, ontem ficámos a saber que a doutora Marta Temido, a nossa Ministra da Saúde, pediu desculpa aos enfermeiros. Bem, eu vou ler, eu não tinha tocado nisto, que eu ia ser violento naquele dia, e preferiam falar no assunto. Eu vou ler o que é que ela disse naquela entrevista que Salveiro foi à TSF e ao Diário Notícias. Exatamente. Isso, ou seja, negociar com o sindicato. Recorda-se que eu te fiz esta crítica, na sexta-feira e ontem. E até comparei com a Ana Paula Vitorino. A Ana Paula Vitorino negociou com os estivadores e ela não quis negociar. E eu vou recordar o que a doutora Marta Temido disse a propósito. Isso, negociar. Nem seria correto para com as estruturas que decidiram dar-lhes o benefício de continuar à mesa e a negociar connosco. Isto estaria a privilegiar, digo eu, o criminoso, o infrator. Bem, isto obviamente incomodou muitos enfermeiros. Naturalmente. Porque isto era implicitamente chamar criminosos aos enfermeiros. Bem, repare uma coisa. Você tem um pessoal em greve que está a exagerar. Já disse aqui. Tem razão das fabricações, mas estão a exagerar. Bom, e você vai lhe chamar nomes. Eu não sei o que é que é isto. Em todos os manuais de negociação que eu aprendi na faculdade e na minha vida empresarial, isto é a última coisa na lista que é hostilizar quem está do outro lado. Portanto, primeiro, parece-me uma estupidez como estratégia da ministra. Em segundo lugar, repare neste pormenor. Você está pendurada e nas mãos daquela malta e está-se a armar arrogante. Aliás, todo o percurso desta senhora, nas últimas semanas, tem sido uma arrogância extrema. E, portanto, acho muito bem que ela tenha vindo pedir desculpas sobre isto. Já agora vou-lhe dar uma informação. Não foi da cabecinha dela. Foi o camarada de António Costa, que é incomodado com a situação. Que sabe que isto lhe vai custar a maioria absoluta. Isto e outras coisas. Que superou a ouvida da doutora Marta quase temido. Que é, oh rapariga, vai lá pedir desculpa. Porque isto cria-nos um problema. Percebe? Não dou muito sinceramente para esta senhora. Nem como da sua cabecinha para gizar política da saúde. Nem como estratégia no ministério. E acho que António Costa, a esta hora, deve estar arrependidíssimo. Queria um soco que não causasse a sonda nos próximos meses. Deve estar arrependidíssimo de ter convidado a doutora Marta quase temido para mover-te. Desculpa, isto foi um acidente. Tenho aqui... Deixe-me só recolocar aqui a câmara. A ventosa saltou. Peço desculpa. Bem... Acidentes destes acontecem quando estamos em viagem. Bem... Quinto ponto. Era de repente a falar-te sobre isto ontem. Estou resolvido aqui. O problema de fundo não está resolvido. E não está resolvido noutros esportes. Ouviu? Bom... Como sabe, eu tenho dito aqui. Tenho uma estima grande pela doutora Ana Paula Vitorino. Como ministra e como pessoa. Mas eu acho que esta estratégia com os sindicatos dos estivadores é um erro. E eu acho que isto é um aviso para a doutora Ana Paula Vitorino. E eu espero mais uns meses que você vai ter mais conflitos destes. Espero. Último ponto desta conversa com o ponto 6, que ainda tem a ver com esta greve. Você recorda-se na semana passada? Eu ter dito que o Governo tinha sido interpelado pelos alemães por causa da história da greve. Estavam 22 mil carros por embarcar desde Novembro. Imagina o prejuízo que isto é para a Volkswagen. Bom... É verdade que não houve reuniões nenhumas, como diz o Primeiro Ministro António Costa. Mas é verdade que houve chamadas telefónicas dos alemães, a pressionar em Portugal para resolver isto. Onde é que eu quero chegar com esta brincadeira? É ilegítimo? Não! As empresas têm de defender os seus interesses quando o Estado não sabe resolver. Bem... Mas qual é o ponto aqui? Eu acho que as empresas portuguesas, sobretudo as grandes empresas, que depois se queixam por tudo e mais alguma coisa dos erros do Estado, nomeadamente na política fiscal, mudarem de política e de leis com muita frequência e com muita insistência, estas empresas estão sempre a queixar-se disto, mas depois não fazem nada. E este é que é o problema. As empresas portuguesas precisam de se reunir, sentar, associar, que é para fazer uma frente unida contra os governos e defender os seus interesses. Tal como a autoeuropa e os alemães defenderam os interesses da autoeuropa e dos alemães nesta matéria. Como você sabe, não é isto que acontece. As empresas portuguesas assustam-se, baixam sempre as cabecinhas aos governos, sejam eles quais for, de esquerda ou da direita. E mais, cometem outro erro, de que vamos falar aqui agora. E qual é que é? É depender do orçamento do Estado para tudo. É muito rara a empresa que não está sempre a reivindicar ou a queixar-se de alguma coisa e a pedir dinheiro, subsídios ou a favor qualquer. Ora, isto é um erro, porque se retira margem e retira independência para estar a pressionar o Estado nas matérias que elas devem pressionar. Portanto, esta história da autoeuropa é um belíssimo exemplo para ver se as empresas portuguesas ganham o juízo. Bom, já vamos com 16 minutos do programa. Eu não quero deixar de voltar, último ponto, não está aí, mas o último ponto. Voltar à questão do Dr. Rui Rio e da história do Ministério Público. Bom, como eu já disse aqui, eu pessoalmente acho que o estatuto dos magistrados do Ministério Público e o próprio Conselho Superior de Gestura precisam de ser alterados. É indiscutível. O problema é que fazer isto sem ouvir todas as partes envolvidas é uma estupidez. Mais, ou seja, o PSD, e o PS que agora se cortou, o PS tem o mesmo problema com justiça, bom, estão a criar um problema que é, primeiro, estão a mostrar ao país que tem um problema com justiça. O Dr. Rui Rio e o PS. Embora o PS agora se tenha encolhido. Em primeiro lugar, isso é mau. Porque passa para a opinião pública a ideia de que querem manipular a justiça. Bom, como é que isto se faz? Você dirá, ah, então assim nunca mais se muda. Nomeadamente os professores do Rui Rio vão dizer, ah, nunca mais se muda. Muda, muda. Mas muda é em consenso, que é o que esta malta não sabe fazer. Porque quando se não se muda por consenso, matérias como a justiça, fica sempre a suspeita que nós estamos a atuar em causa própria. Primeiro ponto. Segundo ponto. Diga-me uma coisa. Você que não percebe nada de política, acha que isto é o momento certo para falar destas coisas? Agora, acha que é o momento certo? Acha que, a escassos nove meses das eleições, um partido deve pôr-se a fazer propostas destas, sem qualquer tipo de consenso, concertação com ninguém e sem propostas claras em cima da mesa? Voilá. Tiros nos pés, mais tiros nos pés. Eu suspeito que o PSD está a fazer todo o possível porque o goleador António Costa, apesar dos seus tiros nos pés também, ganha as eleições com a maioria absoluta. Uma coisa é certa. Com esta política, com esta estratégia, o PSD vai pelo canabaixo nas próximas eleições. Eu espero que o Dr. Rui Rio vai pelo canabaixo também depois disso. Bom, e por aqui ficamos. Minhas desculpas por ter sido um bocado violento nesta parte final, mas é mesmo assim. Como dizia uma senhora, sabe o que é que eu vejo a cor do dinheiro? Porque aquilo que eu vejo aí, mais ninguém disse em Portugal. É esta a razão para que, no final, vou-lhe só pedir para fazer o que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partilho nas redes sociais. Muito obrigado, com licença, e até amanhã às oito da manhã. Ah, e desculpa aquele incidente de cair a câmara. Obrigado e até amanhã.